bom dia bom dia galerinha vídeo de hoje traz duas informações a primeira é a mais impactante seguinte tenho que fazer um comunicado para quem assistiu o vídeo vai saber que eu e a Carla não iremos mais participar como dupla mista nas provas, desfeita a parceria ela achou melhor a gente competir cada um na sua categoria então concordei beleza três anos já né acho que tá na hora mesmo de cada um tomar seu rumo então nas provas a gente vai participar cada um na sua categoria então não vai ser na categoria dupla mista mais mas beleza tranquilo então vamos trilhar novos horizontes e a segunda eu venho fazer um convite para vocês dia 10 agora de março vai acontecer o quarto festival kamikaze de MTB lá em Itapitininga no Porto de Areia Romanha então convido a todos a participar porque o Doutros Pebas estará lá já com essa nova formação eu na vim na minha categoria Master A1 se eu não me engano e o da Carla Master B1 se eu não me engano eu não lembro bem não entendo muito bem de ser na categoria só fiz inscrição lá mas não lembro exatamente e vamos treinar hoje um pedalzinho rápido é 20 24 25 quilômetros porque eu já pedalei no domingo a gente participa da prova do kamikaze e ontem também fiz uma corrida de 5 quilômetros como é o meu habitual e hoje vamos fazer esse pedal o corpo tá cansado ainda a perna tá cansada vamos fazer só um regenerativo beleza vamos ver o que a gente consegue fazer nesse pedal fiquem até o final do vídeo pra ver qual vai ser a média ou então passa tudo pra frente lá e veja se eu consegui alguma coisa beleza valeu pessoal fiquem com Deus não se esqueça de se inscrever no canal dar o joinha aquele like que fortalece beleza valeu e aí e aí pessoal comenta o que que vocês acharam dessa decisão de cada um na sua categoria o que vocês pensam fala aí pra mim comenta no vídeo foi uma boa decisão foi precipitado quero saber o que vocês acham a gente vai conseguir o quanto isso a resenha deve ser pouco hoje porque quero ficar mais na pedalada o o o o o Agora eu acho que eles não conseguem Primeira subida Rapaz, fazer atividade todo dia cansa mesmo Não estou com medo de ninguém Estou com a perna cansada Hoje vai molhar Reduzir meu tempo aqui Mas cortou limites Eu preciso de fundir a ele, estou com a limita Deve eu preciso de fundir o meu mas vamos lá o que vai dar hoje? mesmo cansado a meta é fazer acima de 20 a média agora não está chegando vamos lá pego uma descida não é íngreme mas já é nem daqui olha só o carro olha só o carro é 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 que tem ao é é é é é é trecho para talibre, 5 que é o primeiro do carbono, com sistemas de speed, sistema de teoricamente de amortecimento, mas finalmente dá uma grande diferença, ajuda bastante. Movimentada a estrada hoje. Vamos lá, vamos lá. É, a perna está sofrendo, caramba. Vamos lá. 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 Olha aí, vamos? Aqui onde eu vou entrar, tem um seguimento. Eu quero ficar pelo menos no top 10 dele, vamos ver. Perna cansada, não sei se vai rolar ou não. Acompanha o vídeo até o final. Vamos, outra vez eu consegui. Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.